Tô lá, Léo, vem lá no Youtube lá. Eu tô aqui já, amigo. Ah, você põe base? Boa. Tô jogando aqui já, amigo. Tentar sobreviver. Eu tô indo, hein, mas eu não queria que eu cheguei agora, não. Eu tenho que pegar um carro aí e voar pra ir. Se eu quiser cair um pouco antes. Tô jogando com bola aqui? Nada. Ah, tá aqui nessa canal aqui já. Se eu der sorte de chamar uma arma, dá pra segurar um. Tá acontecendo? Aham. Tá aparecendo você, eu tô amiginha lá embaixo. Poxa, que fã é esse aí que cê tá aí, amigo. Acho que o negócio é pra cima, tipo... Tô indo pra aí. Ah, mano. Já me derrubou, velho. Filha da puta. Ai, mano. Que nojo, velho. O cara pegou uma KM e eu não achei uma arma nessa merda. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, velho? O que você tá fazendo, velho? Você tá fazendo, velho? Tá. Tá. Bota automática. É na direita. Direita? Passou. Entrou na salinha. Vai, 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 vai. Olha isso. Olha isso. Olha isso. O que? Eu tô fazendo uma KM e eu não achei porra nenhuma. Nossa, ele tá virado aí. Você, Dudu? É, o menino aqui falou que foi normal. Sei lá, do mesmo jeito que eu sabia onde é que ele tava, né? Tudo demorou, podia ter ido pra cima dele. Ai, vamo lá, vai. O que dá de novo? Tá, vamo nós. Uai, vamo nós. Tá liso aí, Léo. Liso. Tá 60 FPS, né? 720, né? É. Eu queria aumentar pra 900. 60 FPS. Pô, eu preciso, pô. Hã? Caramba. Caramba, eu tô falando com o peso. Não sei nada, eu tôlamou. Não sei nada. É verdade. Não sei nada, eu tô na bolsa. Não sei nada. O que é por favor? É verdade. Eu tô na bolsa. É verdade. É verdade. A trainada. É verdade. Vamo ver, vamo... Bazo? Dá pra ir? Que? Deixa eu ver Dá pra ir, mas é esticando Vamo então Tem que abrir o paraquedas antes, tá? Tá Daí tu vai na velocidade Eu vou abrir quando chegar na ilha É isso que eu vou fazer aqui Abrir Os caras que não abriram, vão querer ir até lá embaixo Vai querer pegar carro Ih, eu to quase fazendo a mesma coisa Eu não faria isso É, porque eu tenho medo de chegar lá e já tem nego lá Os caras já ta tudo lá embaixo, eu sou o que ta mais alto Acho que tem uma moto mano No 95 Lá na casa, ó Tem o que, né? Bolsonar do club Bora pegar ali, ó Bola aqui pra baixo Ah, sempre teve, até o vizinho, o vizinho, o vizinho tinha Oh, dodô, ta descendo? Tô Então vem, bora, bora, bora Tem o que, não dá Tô Vou pegar aqui Tô 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 Nutria Uma Tô 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 Eita, tomou dano. Faço de tudo pra não tomar dano, mas acabo tomando. Botei o primeiro andar que eu botei o segundo. Eu vou pegar a parte de cima do spread. Vou fazer a linha aqui em cima primeiro. Alô, Tiana, aí. Pelo menos eu já pego a visão aqui de cima aqui, vejo se tá vendo algum vagabundo. Nenhum vagabundo até agora, avistado. Até agora eu não achei nenhuma arma. Botei o prédio do meio, então, aquele que é de um andar só depois. Fechou. Só tô de cara aqui de CX até agora. Não achei arma também. Eu não tenho nada, pô. Nenhuma pistolinha. Ah, velho, mané. Então o negócio tá feio pra você, hein? Achei silenciador pra R. Estourou. Achei uma arma aqui. Mas ela não dá pra pôr silenciador, infelizmente. Bota, hein? Ficou incrível que pareça, não temos arma. Em cima dos prédios não tem arma. Outra CX, vou pegar pra você. Beleza. Deve ter nego lá pra deleguinha, tá ligado? De nego aqui, ó. Escuta o barulho de porta. Aí onde tá? É. Vou... vou colar pra aí, então. Tava indo na delega aqui, procurar a arma. Aliás, tava indo não. Tô aqui na delega. Deixa eu me chamar SLR. Eu vou deixar tudo fechado as portas, mas já tá luteado. Esse prédio de um andar só. Eu posso ter escutado demais, mas eu escutei alguém abrindo porta, mano. Ó, aqui aparelho que tá tudo fechado. É. Vou lutear o segundo andar. Demorou. Tem a tudo primeiro aí. Acho que tu ouviu demais. Vamos ver, né? Eu, por enquanto, a minha AR é uma DP-28. Melhor que nada. Acredito que eu não achei nenhuma mira ainda, nenhum tipo de mira. Tô com a 6X pra você. Ah, peguei uma M4 aqui, 60 bala. Tu tá com que arma aí? Com a 1P. E tem a... Tu quer pegar a DP-28? É, eu também. Acabei de achar uma aqui. Não quero ela, não. Tem certeza que tem nego pra direita, tá ligado? Do outro lado. Eu quero a mira. Calma aqui, então. Tá. Só aqui, na escada. Solta aí. Não, né? Tá me trollando? Vamos aqui na delega, aqui, ó. Pra ir, tem nego, tá? A gente tem que ir. Tentar a vida, né? Ou nós tenta, ou nós morre tentando? Eu vou morrer tentando, né, Aldo? Com certeza. Um dos dois. Oi, Everton, viadinho. E aí, viado? Tranquilo? Não com você, mas gostaria, velho. Ai, que tesão. Hoje eu tô dando uma clicada melhor, mano. Que bom, né, vai? Ó. Pega aí, ó. Ah, beleza. Valeu. Pega aí, ó. Ó, se ninguém luteou pra cá, mano. Que bizarro. Pegou? Sem bala, hein? Caralho, tu não vai usar não, mano? Não, eu vou jogar jump aqui. Relaxa. Que bizarro. Ninguém luteou pra cá, mano. É, você tem carregador estendido? Não. Tamo aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Onde? Tá aí, eu não ajudava, hein. Guilherme, apareceu aí ou ajudou? Não. Tá de mal, né? Falei que eu vou dar, mudou o meu. De mal com o quê? Fala bichona. Comigo, eu fico brincando com o doutor, tipo, a xingar a mão do outro. Comigo não tem isso não, eu falei com ele já. Tamo logo na orelha hoje. Vai, eu já... Tem uma hora que ele ficou filha da puta, eu filha da puta não, meu. Não gosto dessas brincadeiras. Carioca tem essas manias mesmo, né? A carioca é bobeira. Não, uma coisa é o cara xingar de vez em quando, tá ligado? Outra é toda hora. Só deles, né? Só deles, né? Tem quantos vivem? É, isso daí é verdade. Ele... No pé é toda hora, ele tá falando. Tem quantos vivem? Ah, 45. Fala mesmo, tem 10. Tem 10, Ranieri? Espera nós, hein? Tem não. Tem 10, pô. Tem 10, olha a minha live aí. Tô fazendo até live, olha lá. Seu c... Tá fazendo live. Aqui, ó. Ele tá fazendo mesmo. Tá fazendo live e ainda fica aí falando aí. Aí, ó. Xingando e tudo. Minha voz também tá saindo lá, Doutor? Tá. Olha o chico, né, mano? É no Facebook? É. Olha aí, ó. Mandei pro seu link. Ô... Ô, Dodô. Tem um outro lado pra não luteá-la ainda, mano. Tô vendo, nego. Vindo da delega lá que tu luteou. E entrando no prédio de 3-andar. De 2-andar. 3-andar. Ó lá em cima, ateliadão. Derrubei. Tá lá na ponta. Tá lá na ponta. Do prédio. E o qual desses dois? O último que a gente luteou lá, mano. Lá na pontona. Tá lá na ponta. Tá lá no YouTube. Na escada ele tá. Uhum. Eu derrubei um, tá ligado? Ele deve tá curando nesse exato momento. Ah, pena que não sei finalizar, velho. Como assim se não sabe finalizar? Não, que eu quero que eu preciso se esconder, tá ligado? Boa. Cuidado pra não cair, tá, mano? Que eu tô meio longe. Tá falando aqui da transmissão, tá offline, Dodô. Cuidado aí, Dodô. Tomar tiro se esconde. Eu vou... O que é isso? Pela direita aqui. Igual um bobo, eu acredito ainda. Ah, é? Nossa, tem nego aqui. Outro time. Ah, Dodô. Aí, Zé, Dodô. Negão, é o rei da porra. Ah, eu... É foda. Negão é foda. Ah, mano. Morri. O cara jogou, ganhei certinho em mim, velho. Ah, Dodô. Eu morri. Eu morri, mano. Aham, morri. Tô na log. Ah, tomamos... Tomei costa ainda, velho. Chegou outra dupla. Ó, o cara jogou o gae certinho em mim. Filha da puta. Agora é GG, hein? Manda aí. É, o macro do Dodô não tá funcionando. Tá não, tá falhando. Falhado. Tá, tira o... É só a Erangel, né? Bota tudo aí. Tudo? Tudoão? Tudoão. E bota FPP, né? Não, não tô cozinhando em colocar a entrada rápida. Vamos jogar essa Erangel? Não, não tô cozinhando em colocar... Calma aí. Lógico, tu clica lá e clica em entrada rápida, hein. Pronto, agora foi. Agora foi, agora foi. Sentiu aí? A gente quase ganhou uma antes. Morra. Bem antes. Lê, Léo, assiste lá, que agora vai dar bom, hein. Ah, já abri já, você tá me trollando. O que você desligou? Aí, Erangel. Vai dar bom lá, ó. Manda o link aí. Mas por que você desligou, velho? Hã? Por que você desligou, mano? Eu não desliguei, tá ligado. Não, mano, o link que você passou pra mim tá offline. Tá offline? Tá. Tá. Primeiro que o link que você mandou pra mim não tem nada a ver, né? Não, tá certo. Olha o link, ponto live, barra dashboard. Não tem nada aqui, seu animal. Ah, tá, mandei errado, eu acho. Quer ver? Viajar, né, mano? Meu canal... É. Tô zoando, tô tá aberto. Olha o link todo pra você. Ponto live, barra dashboard. Ponto live, barra dashboard. Não tem nada aqui. Olha aí, Erangel. Também tá qualidade pra mim, velho. Ainda tá com o bagulho GTA, rolyplay. Vamos, Ander. Cuidado que tá limpinha, mano, lá live. Querem cair aqui, mano? Vocês gostam de lutear primeiro? Tá, mano. Tanto faz. É aí mesmo? Bora lá, mano. Lá é bom pra lutear. O motorista quase não deixou eu vim embora, mano. Percebi. Tá, né, Léo? Motorista? Ah. Do avião, cara. Motorista do avião. Ah, tá, piloto. Não, não. Eu chamei de motorista mesmo. Não, você chama a coisa. O nome certo é outro. Tá, mas eu gosto de chamei de motorista. Não. Mas ele não tá dirigindo algo? Não, não. Não, ele tá pilotando algo. Pilotar uma coisa, dirigir a outra. O que é dirigir? O que é dirigir? Tá funcionando não, Dodô. Drive. Eu acho que tá, mano. Meu amigo tá assistindo. Ah, então tá bom, então. Então tá bom, então. Ah, tá. Então, caralho. Manda no Discord aí, Dodô. Irmão do Dom Privado. Ah, outro roubou minha casa aqui, arrombado. Vai ter seu nome aqui agora? Sim, pô. Só tô ali aí, arrombado. Roubou minha casa, com nome tudo. Ah, fala pro Cone que ela vai tolar, né? Seu bosta, ladrão. E aí, Cone, velho, então? Não vem, então, se eu não vou te pegar na rua depois. E aí, Cone, qual que é a boa aí? Manda o papo. Pô, Cone, manda o som, velho. Cadê o som? O rei falou que quer dançar. O rei falou que quer dançar. Nossa, só um socão de revésguei na boca. Ah, batido. Caralho, acho 8x já, mano. Aí, ó, ladrão. Aí, ó, ladrão. Passei minhote. Ele vai dar um passinho aí. Cadê? Já botou o som aí? Que isso, Conezera? Vai, bota aí, bota aí, bota aí. Aposto que votou no bolos. Seu merda. Vai, mano. Eu sou bolsonariano, sou sim. Melhor já ir se acostumando. Barulho do caralho, hein? Ah, Bolsonaro é bosta também. Só vota nele porque as outras são bosta. Dez as piores. Ah, mas não é corrupto. Isso é verdade. É, como se ser corrupto fosse um mérito, né? Era pra todo mundo não ser corrupto naquela merda. O normal era não ter corrupto, né? Mas fazer o quê? No momento, não ser corrupto não é merda, não. Se não é merda, é o quê? É, era pra ser o normal, né? Não era pra ter corrupto naquela bosta. Era pra ser normal, mas não é. Nossa, o país já vai prestar quando entrar em guerra. Todo mundo começar a matar todo mundo. Aí vai ser da hora. Oi? O jogo tá bom, galera. Ficou doido, né? Vai ver se é da hora. Cês ouviu? Eu vou ficar... Aham. Eu vou ficar só de campo, esperando. Caralho, mano. Mas nós não safe, né? Com certeza. O jogo travou bonito, velho. Muito estranho esse trabalho que deu aqui agora, velho. Valeu, Apeno. É, eu vou ficar olhando só em terceira pessoa, mano. Quem apareceu vai tomar só uma na testa. Fechou já, meu jogo. Crashou, na verdade. Olha, a live tá travado. Só areia, velho. Aqui tá de boa. Não, pra mim ela tá travada. Aqui, ela travou. Travado esse troço. Pô, cara, mano. Tinha que ter ido na BGS, velho. É, né? Era aqui em São Paulo. Mas, um careca ia pagar a aula. 50 contas. Acho que eu vou jogar de biril de novo, que deu outra vez, né? Deu merda. Era 50 contas a entrada no primeiro lote? Era? Era? Aí, depois eu não pagava mais. O Dodô quis ser legal de me levar no airdrop lá, daí... Ah, merda, velho. Cheguei já. Na Twitch, Dodô? Na Twitch? Ah, não, no Facebook. Vai, bolsa. Ah, no Facebook não, no Facebook não. No Facebook não, no YouTube. Perdão. Olha o link que cê mandou aí, meu filho. E o YouTube? E o YouTube? Que YouTube, Dodô? Caramba, mano. Eu acabei de te mandar o link novo aí, velho. Puta que pariu. Olha aí, velho. Outro link novo aí que eu te mandei. Mandei aí no Discord, Dodô. Mandei no Discord, mano. Ah, cara, Dodô. Mandou mesmo? Não, mandou não, porra. Mandei no privado pro NL aí, mano. Já mandou. Mas tu falando pra mim ou animal? Eu vou mandar pra tu, animal. Ô, Dodô, cê streama com um charme ativado aí, Dodô? Com o quê? Aham. Cê é doido, Play. Com o quê? Com o chat? Charme ativado aí, ó. Mostra em colorido, mano. Ah, sim, mas eu só tô testando. Depois eu vou escolher o vídeo. É só um teste mesmo, Renato. Depois eu vou escolher o vídeo. Esse Dodô é uma viagem. Só tem 10 mil pessoas assistindo, só, porra. Se tivesse mais, eu... Estava se preocupando. Quero ver se essa porra não bombava. Vou começar a fazer sorteio aí. Eu quero ver se esse nego não vai entrar. Ah, vou sortear uma conta de pub aí, ó. Tem um... Bolete 2 aqui, se alguém quiser. Tem uma... Tem uma mira 6x aqui, se alguém quiser. Eu aceito. É sua. Só tá com a K98 agora na mão, Dodô? Como cê sabe? Não sei. Por que cê acha que eu sei? Você vai querer ter adivinhou. Adivinha... Adivinhou... Alguém quer bala verde, mano? Eu tô com muita bala verde, só que quando eu vou jogar de... Eu quero bala e quero arma, eu não tenho nada. Eu vou jogar de biril, tá ligado? Aqui onde eu tô tem uma Scar, mano. Aqui onde eu tô tem uma Scar. Deixa ele pegar. Dá um acesso pra mim. Ó, Leo, tá assistindo? Ah, já dei. Tá insertizado. Tô. Assiste aí, pô. Assiste aí, isso. Assiste aí, quer dizer... Que... 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 Nossa, minha perna tá formigando, tio. Pô, que sensação horrível, mano. Tá longe pra caralho, mano. A partida aqui não vai ganhar, Leo. Fica vendo. Se não ele ganhar, não perde. E agora? Claro, eu ganhei o perde. Aí eu te pego, não será que descobriu sozinho? Não sei. Sozinho, sozinho, sozinho. Deixa o bala pra mim e o Everton. Tá comigo, eu te dropo daí. Eu vou jogar de AK dessa vez. AK não, né, biril? Peluzado. Eu quero uma... Um SCR, mano. Ué, eu vou deixar tudo aqui, ó. Eu vou marcar, ó. Junto com uma M16, tá? Ah, mas... Ah, você pegou a Scarelli? Não, não. Mas eu marquei onde tá... Puta, eu desmarquei a Scarelli, né? Mas é aqui, é por aqui. É um desses dois casos aqui. Tá, eu marquei a M16 com um monte de bala verde. O que não? Na próxima BGS não é bom, bem. Demoral. Demoral, vamos sim. Nós marca aí. Mas tem que marcar antes que aí eu troco... Ah, um airdrop! Ih, tô indo lá. Eu troco minha folga com o cara aqui. Eu troco? Aí dá pra mim ir. Beleza. É, me dizer, se eu tô numa salinha pequenininha, tá? Se eu tivesse comentado, nós tínhamos. Com muita bala. Ah, fui ver agora, bem. Nem tava mostrando esse evento aí. Ah, tô indo lá pegar o airdrop. Duvido que vai ter concorrência. Ficou na onde? Lá no 15, longe pra caralho. Não vou marcar. Não achei a Scarelli, não, velho. Ficou dentro da água? Ela tá numa... É, uma casa de dois andares. É meio complexo. Mas tá mais pro meio. Tá ligado os três prédios do meio? Ele tá no... Na reta do prédio do meio. Pois é, mas foi... Tá ligado? É numa dessas casinhas que tá na reta do prédio do meio e segundo andar. Ih, um carro vindo. Fudeu. Tá indo pro airdrop, certeza. Filha da puta. Vai roubar meu airdrop. É, azedou. Ah, vai roubar meu airdrop, tio. Não faz isso, não. Tô indo aí. Ah, se eu chegar e ele tiver no drop, vai tomar bala. Tô vendo airdrop e o cara lá. Eita! Tá bom que eu tô chegando. Tá. Tô curando aqui. Tá osso. Ah, se eu cair é porque eu bobiei. Não, não cai não, pô. Tô chegando. Espera um pouco. Se quiser ganhar a partida. É que são três negros e eu tô solo. Vamos esperar, ué. Ih, montaram um carro, né? Uhum. Já tem uma hora de... Vão fugir esses filha de umas puta. Esse cara lixo, velho. Não. Quarenta é melhor. Eles tão perto até. Pararam. Pararam aqui pra cima. Sim, sim, sim. Vou pegar as costas dele. Vou tentar, né? Eu tô longe pra carai. Eles tão aqui, olha o amarelo em cima. Olha no azul, isso. Nice. Nice. Derrubei um. Tá. Nossa, muito da hora, gente. Não vale morrer e colocar a copa no Dodô, hein. Tem mais um atrás... Dentro... Aí, boa. Nice, caralho. Se fuderam, otários. Ô, mano, eu gostei... Eu gostei da biril, velho. Não, humilde. Ih, nem mei o capa-3 do cara. Olha como eu sou inteligente. Pera aí, deixa eu pegar essas balas 7.2 aqui. Ô, tem mira X4 aqui pra ti. Supressor de SR, DMR, uma SLR. SLR aonde? Aqui onde eu tô. E X4, compensador ou silenciador? Só escolher. Eu quero o silenciador. Eu quero... Eu quero a XLR. E a R? Essa LR tá aqui, ó. Bem aqui. Cadê os outros corpos? Nossa. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. A culpa é minha agora. Ah, pra vir falar que a culpa é minha, tá de tiração, velho. Cadê o corpo do outro coisa? Já lutei os dois? Lutei aí, tá na frente. Tem nada de bom ali? Pegou tudo já? Nada de interessante. Quero uma R, uma R, uma R. Ah, tem uma grossa aqui, pô. Alguém quer pegar a grossa? Eu, eu, eu pego a grossa. Caralho, a grossa tava aí, eu nem vi, velho. Eu pego a grossa. A grossa eu paro. Eu vou jogar de biril essa, mano. Tô safe. Olha, eu gostei da biril, velho. Biril é boazinha. Me dá a 7.62, hein? Pra caralho. Me dá aí. E tem muita bala verde aqui também, ó, mano. Também quero, me dá a 7.62, hein? Ah, não, aí eu não posso dropar pra todo mundo também, né? Joga só umas 4. Joga pra mim. Pega, ó, dropei 95. Divide aí. Divide com o Dodô. Tá bom. Fiu no chão, Ludo. Obrigado, você é muito gentil. Será que esse drop caiu longe, perto? Tô caçando. É bem que eu estranhei, tipo, onde é que tava a arma do... Tá perto, tá perto, tá perto. Pega o carro e vamos, então. Vem cá, pera aqui. Tem dois drops. Eu quero... Eu quero... A kit level que você pegou agora. Eu quero o WM. Eu só quero o kit full 3, tá bom. Opa! Ó, moto. Moto, moto. Moto. Tá indo lá, não, atira, não, atira, não. Vamos drop, vem, 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 vem. Que você não é grata, vem. Bora, 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 bora. Aí, Léo, assiste aí, que o bagulho vai ser louco aqui, hein? Alguém tem holográfico ou petrônica sobrando aí. Ah, eu tinha jogado fora, mano. Eu achei que ninguém tava precisando. Problema não. Vai fazer toda a volta, mano. Ah, tá lá. Entendi. Ah, velho. Aí, dirige o que dirige. Não, aí tá dirigindo, sabe? Não, não faz nada, não. É o parceiro do morro. Ó, um cara na direita ali, ó. No SW. É 190, 200, tá vendo? Não. Vou parar o negativo aqui, senão os caras vão atirar na gente. Pega o negativo das árvores. Rápido. Lá em cima do morro, lá, ó. 285. 285. 285, 275. Ah. Entendi, ela tem. 280, cê tão vendo? Eu vi. Finali, boa. Tão furando o carro. Esse cara aí tá lá no 290. Ó, tem mais um pra esquerda, não sei se é. É ele mesmo que eu tô falando. Dodô, vai no drop. Aí o Dodô se matou. Nossa, como cê arrumou uma bala dessa também. Foi Z ainda, foi Z ainda. Ah, eu sou easy, mano. Eu ia essa porra. Eu tenho uma smoke, eu vou tentar tocar smoke pra chegar lá no Dodô. Também, também tem. Pera aí. Ah, vou tentar pegar munição, mano. Mas não tem, é uma M249, essa porra. Ah. Só tem um kit, mano. Eu tenho aqui, ó. Acho que eu tenho aqui pra dar. São três kits. Ah, mano. Tomei de onde, velho? What the fuck, velho? Esses caras? Ah, eu odeio trocar de longe, mano. Tem mais smoke aí não pra tacar aqui? Eu tenho mais uma só. Não, não tem nenhuma na real. Odeu. Já era, eu morri. Como é que saiu? Sinto muito falar, mas eu morri. E agora? Toma, toma, toma. Odeu, mano. E agora? Agora eu quero ver se eu jogar. Ah, na direita, velho. Ele morreu. Que isso, mano. Ah, o cara deu toda a volta, velho. Filha da puta. Olha lá. Opa do Dodô. Não. 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 Ah, velho. Mas tem quantos vivos deles, mano? Que aqui não tá aparecendo? Um só? É o culpado do Dodinho. Ah, mano. Eu queria ter parado mais perto deles, velho. Eu odeio trocar a full de longe. Ainda mais que... A gente parou no lugar ruim, né, velho? Só tinha a árvore de cover. Eles tinham um negativo. Ah, foda-se. Fazer o quê? Mas não sei por que o Dodô foi lá no drop. Ah, trola. Fui lá pegar a munição, mano. Eu só tinha 20. Que munição, velho? Munição de quê, velho? De AKM. Pra grossa. Porra. Pra grossa. Fui lá pegar a munição pra grossa. Mas como é que tu sabe que ia ter lá? Ah, porque o meu chico morto. Eu morto. Leo, tá aí? E aí? Tá descreasing? Vamos lá. Senhores passageiros. Vamos lá. Lá vai dar bom. Vai dar bom lá, hein? Ô, louco. Cinco pessoas tindem a live? Voltei. Del, manda pros caras no TS aí, manda pros caras no TS aí. Manda. Falando, eu tô chitando no PUBG lá, ó. Só mandar aí. E se falar alguma coisa aí, fala com a manda aí e tomar no cu. Ô, mano, eu tô ficando pistola, velho. Segunda vez que eu pego biril eu não uso direito, velho. Só usei contra aqueles caras lá. Tá, tem nego onde a gente caiu, tá? Um. Um, dois. E dois. Tem esse cara aqui só. Vai cair não, antes de você gostar de cair, hein? Tô vendo, filho da puta. Um caiu na casa, caiu na casa, e um na casa no galpão e um aqui do meu lado. Eu tô com você, tô com você. Vai ficar, porque eu não tenho nada nem pra dar atira eu tenho. Eu atrás de você me sinto um jegue. Caramba, mano, eu achei uma arma agora, velho. Ah, tá bom, não pega. Não pega essa buceca dessa arma. Ah, tá meadaço, mano. Ah, levei um. Um, foi pra vala. Eu levei dois aí, pode marcar aí. Se eu achar uma arma aqui, vou levar os quatro, de raiva. Não, um já foi, pô. Finalizou? Sim. Ó a arma aí, ó. Eu sou ruim? Capaz que não ia finalizar. Tem um cara descendo aqui, filho da puta. Vou ver o stream do Dodô aqui, vamos ver o speck dele. Ele morreu. Ah, um dos... Eles ficaram desfalcados pelo menos, um foi pra vala. Com certeza. Eu quase levei dois na real, mano. Dei uma miada no cara, só que eu tava com uma porra de uma Vector, velho. Vector é um lixo. Ela full fica decente. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Caralho... E aí... E aí, Dodô? Oi. E aí... O que aí? E aí.... E aí, que isso velho? É Durax? Que porra é essa? Aah, não. O que é isso? 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 Esse map eu só consigo cair base É o único lugar que eu acho legal de cair E se a outra pessoa escolher beleza mas eu escolho só base Só tem nós aqui Então alguém caí mais pra ponta aqui que eu não da mais tempo Vou cair na casa grandona aqui ó Vocês podem botar aí fora Tem outra aqui embaixo Vamos jogar o ponto aqui embaixo Vou pegar o grandão aqui ó É que eu já estou caindo aqui no meio ó Se tivesse falado antes Eu tinha desviado o caminho E a mochila, velho. É, matoca, é, matoca, é, matoca. Matoca, matoca, matoca. Vocês estão assistindo a live algum de vocês ou não? Está com a live aberta? Não, eu fechei. Tem cinco pessoas assistindo? Quem é que está assistindo e dá um salve aí. Rodrigo, salve. Rodrigo, e aí? Boa, Rodrigo. Boa, 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 boa. Chama os moleques, chama os moleques para a live. Os moleques vêm azarar aqui e vêm. Que autista, velho. Que foi, brother? Depois não tem para se salvar, aí reclama. Cadê essa smoke? Aí vai ser a culpa de quem não pegou, né? Para me salvar, né? Culpa de quem está desperdiçando smoke do jogo. Jogo. Está vendo, Renan? Por isso que eu falo para você guardar essa porcaria. 30 balas de AKM, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu também, estou 30 a 0. Está falido esse lugar aqui para a squad. Fala verdade, está uma bosta. Para a squad em falência. No máximo do. Só ouve, Rodrigo. Dá um follow aí, Rodrigo, na live aí, biado. Dá um follow, deixa o seu joinha. Deixa o seu joinha. Ative as notificações. Ative as notificações. E não deixe de seguir o meu canal lá no Facebook. Entendeu? A página. E tamo junto. Deixa o seu comentário. Seu feedback, né? Deixa o seu comentário. Oh, estou indo no airdrop, velho. Airdrop é vida. Nesse mapa aqui é mesmo. Opa. Sete pessoas assistindo. Quem é as sete, mano? Quem está assistindo aí? Dá um salve aí, mano, na live aí. Por favor, galera, se apresentem. Caiu na água, mano. Vou ter que dar uma nadada. É bom, pô. Tá calor. Tá calor mesmo. Tempo eu tenho. Tempo eu tenho, tá ligado? Tá safe. Torcei para ser uma coisa decente, que vale a pena ter ido pegar. É. Tá de jeito que as coisas andam, viu? Não... Não põe muita fé, não. Que estranho, mano. Ele tá mó quieto, velho. Não fala nada. Opa. Opa. Que que houve? Aqui, ó. Cuidado, cuidado. Ó o carro aí, perto de vocês aí, ó. De mim ou do azul? De você aí, ó. De você, de você. Ah, tá indo no airdrop, certeza. Ih, fodeu. Tá com você? É, eles vão parar aqui. Eu vou dar ali no chest. Calma aí, calma aí. Espere, espere, espere. Não, não vá assim, não. Tá sozinho. Se fodeu. Tá sozinho? Caiu? Hihi. Os amigos vão vim babando, hein? Pra cobrar, hein? Tem uma cara aqui, mano. Tem uma cara. Um carinho de barco aí. E aí, Carlos Henrique? Quem é você, mano? Que é o Nick? Qual é o Nick? Carlos Henrique? Salve, Carlos Henrique. Cadê? Você conseguiu pegar o drop? Tô indo pegar o drop. Tô indo pegar o drop. Ué, mas pra mim tá alto aqui, mano. Minha voz, véi. É você aí que tem que aumentar aí, eu acho, véi. Porque tá de boa, mano. Sorte que ele tava solo, mano. Porque eu dei uma pinada inicialmente. Os caras saem tudo da live, só tem 6 pessoas. Mas tinha quanto? Tinha 8, 7. Voltou 7 agora. Tá com 7 agora. M249. Ah, vou pegar, né? Não vou desperdiçar. Esse aí é meu primo, pô. Opa! Ah, beleza, Rodrigo. É nóis, mano. Tamo junto, véi. Deixa o Paulo aí, pô. Segue aí no YouTube aí. Segue lá no... Ô, eu colo sim, mano. Segue lá no Twitch lá, mano. Curte minha página lá. Dá uma força lá. Ô, louco, mano. Ih, precisa subir agora. Não sei, mano. Eu vou tentar pelo canto aqui. Se não der... Eu vou jogar a cordinha, hein? Fudeu. Vou jogar a cordinha, hein? Se não der, eu vou ter que nadar dando toda a volta, velho. Aí, azedou. Vou jogar a cordinha, mano. Vou jogar a cordinha. Ah, o cara veio solo, mano. Cadê o loot do cara? Não tem nada, não? Ué, mano. Tava embaixo aí, pô. Tava embaixo. Tava ali na frente do carro, velho. Não tem mais nada, não? Era só aquele loot lá. Tinha uma cara e pá. Na frente do carro? Tava aqui, não vi. Tô aqui. Não tem loot aqui. Na frente do carro, não. Tava na frente do carro, mano. Eu acho que eu já tô colando aí. Ai, ai. Eu nem queria M249, mas já que é o que tem, né? Vamos usar. Ué, como assim, mano? Minha voz tá baixa pros moleque, velho. Cara, eu tava te ouvindo normal lá, velho. Então, tá. Eu não entendi. Eu também tô vendo pelo celular aqui. Eu tô escutando a minha voz normal. Tava aqui, ó, mano. Tava aqui, ó. Tava aqui, ó. Tava aqui, ó. Tava aqui, ó. Tava aqui, ó, velho, ó. Tava aqui, ó, ó. Ah, tá. Tem uma car... Deixa eu pegar smoke aí. Pega outro smoke aí. Bala verde eu não tenho muito pra dropar não, mano Ah, só tem um 30, tá? De boa tamanho Cara, eu nem vou ficar com a M16, eu acho Vou usar só a M249 Olha, eu tenho bagulho pra dropar, pega aqui, ó Deixa o like, deixa o like, deixa o like, galerinha lá no vídeo Ó, pega aí Deixa o dedê um berico aqui Deixa o like E aí, Rodrigo, jogando o 5Bm, pô Comecei a jogar o 5Bm, hein, mano Comecei a streamar o GTAzinho aí, pá Cara, eu começo a fazer lá, mano Comecei a fazer, jogar o 5Bm, hein Fazer o score lá, tá ligado? Olha, tá aí na live ainda O cara que veio no airdropper deve ter ficado muito puto da vida, tá ligado? Eu nem sei porque eu não peguei a cara, na real Mas tá bom Caralho, mano, almão fone, pô, pra nós jogar, pô GTAzinho, mano, eu, você, Jeremias Seu primo aí Ah, demorou, 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 pô Vê aí, pô Você consegue comprar aí, pô, pra gente jogar um GTAzinho aí Eu vou na casa com o teto, hein Todo assim, teto ou animal? Se alguém achar, me fala Caralho, achei dois compensador, mano Boa, 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 boa Brilha aí, brilha, brilha Aí, achei uma mira pra longe SKS aqui Pega o compensador aí, ô, René Pega um aí Tem bundinha de M4 aqui Não sei se alguém tá de M4 Pegou? A bundinha? Não, SKS Não, não Não Não, peguei também não Tá, eu peguei SKS Eu preciso de bala de AK Se alguém puder dropar um pouco Não, não tem, mano Desculpa te falar, mas eu também não tenho, não Tem um 15 aqui Tu tem um pouco pra dropar, ô, René Não Foda, mano Tá foda, esse mapa aqui é... Tem uma 3x aqui, jogar fora alguém quer Ah, eu tô de boa Esse mapa aqui, ele tá na greve Tá na greve, tá na greve O Bolsonaro ainda não assumiu aí Tô com o SKS full, mano Ai, que idiota Bora, bora, bora Calma E aí, Jeremias, maconheiro, viadinho E aí Bora, bora Ô, Dodô Tá trolando? Você falou bora, bora, bora Eu pensei que você já tava aqui É, meu amigo Olha ele aqui, ó Do meu ladinho, ó Vai pra direita ali Vou tirar as casinhas pra direita Olha lá, drop, I drop, I drop I drop Oh, I drop Aqui mesmo Ixi, então vai ter briga, hein Vai ter briga por nós, hein Vai ter briga, vai ter briga Vai ter soco Vai ter briga, vai ter briga E o René vai matar tudo E aí, René Só a chance agora de brilhar, hein Eu quero só uma WM, mano Resta é resto Só brilhar, hein, René O René que é grossa, né Ele sempre fala que é grossa É, ele gosta da grossa Eu só quero uma WM se tiver, mano Tomara que tenha Rapa 3, colete 3 eu já tenho, então Só queria uma missão Antes disso tem que você comer Só isso Vai, a WM Vai, a WM Tem, a W Que isso, cara Vai largar a smoke Ah, tá Pra acaso Vem o René, é verdade Mas largou no lugar errado Tá trolando o René Aí tá jogando o que só, né Ó, tem que... Aug, pode pegar Pode pegar Tem que você ir dozinho aí, pô Pra não jogar Jeremias Não quer Aug? Que da hora aí, mano Ô, Dudô Tem Aug aqui pra ti, quer? Eu quero, eu quero Se não for querer, eu pego Eu até ia pegar Mas pode pegar É a tua Toda tua Vou pegar Tá com a munição, né Tem, tem Mas tem pouco 60 balas só Ah, tá bom Melhor que nada Aumenta sua voz Tá muito baixa Calma aí, calma aí Que eu vou dar um jeito Tem balacinho Segundo meio aqui dentro Eu quero Eu quero mais bala de AK, mano Eu tô só com 20 Não tem nada pra dropar aí, ô René Tô com pouco Minhas treinadas dos armas 7.62 Dropa alguma coisinha aí Só um pouquinho Mais 30 Que seja, no máximo Ah, eu tô com 30 Barra 80 Ah, 30 Pô Tu tá de M24 Também vai gastar tudo isso E a AK na mão Agora eu entendi Agora tudo faz sentido Nossa, tu acredito Tu acredito que eu deixei a mochila 3 Lá no airdrop? Aqui? Olha a cidade Pra slotiar aqui Vai, a CM24 aí Topzera aí Deixei a SRL lá Você viu? Aham Ah, o airdrop Pega o carro Pega o carro Bora Ah não, mano Meu microfone tá na boca Meu microfone fica na boca, mano Aqui do lado Aqui do lado Que cagada, mano Pega o carro Pega o carro aí Outro, outro, outro Outro airdrop? Aham, outro airdrop Dá carona aí, Rony Tá aqui, ó Em cima aqui, ó Vai cair até chegar aqui Já caiu já Caralho, Rony Tá trolando, hein Aí foi desumilde Vem comigo Vem comigo Ó o drop aqui, meu filho Você vai chegar aqui Antes de cair no chão ainda Você tá chorando por quê? Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Sim, fazendo eu correr pra caralho Nossa, você tá correndo muito, né, filho Nossa senhora Vai gastar toda a minha estamina Só pra chegar aí Acabou a gasolina Acabou a gasolina 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 Cadê a... Cadê a smoke? Eu tenho Uma só Foi só o que eu achei Também tem uma só Pô, seu cara é munição de 5, 5, 6, tá? Só isso Na casa que eu tava tinha munição Vocês ouviram falar, né? Eu quero uma WMA se tiver Só pegar, filho Dá o kit full 3 pro Dodô Ó, eu vou largar compensador no chão Se alguém quiser Pegue o kit full 3 e Dodô Fechou Eu tô com 5 kit, mano Se você quiser pegar Me dá aí Eu tô com nenhum Me dá aí O Dodô Quer 15x, Dodô? Pode pegar aí Já é o kit, Dodô Cadê, cadê o 15x? Tá aí, pô Ah, alguém pegou Eu não peguei nada No drop Então é só pegar aí Você pegou, mano Oi, eu peguei Eu peguei sem querer Trolei Foi mal Vou colocar na... Todo mundo solta a lote Ah, pô, 15x Esse aqui é o que, Ranieri? Já peguei já o kit Onde é que eu... Eu larguei em algum lugar O meu extended mag Pra WM, mano Bala 15x aqui dentro Bala 15x aqui dentro Tô aí nem pegar Tô aí nem pegar Tô aí nem pegar Alguém quer compensador de AR? Boa, Ranieri E Thumb Grip? Eu quero, eu quero Eu quero Pega aqui Bala 15x aqui em cima Opa, vou pegar Vou pegar Pega ela aí que eu já tô com 200 Tá, mano Tá, mano Eu quero Ô, mano A gente pegou 30 drop Eu quero ver a treta agora Todo mundo De kit Os caralho Aqui é a GG É o que eu tô falando É o que eu tô falando É o que eu tô falando Ó, vamos Vamos pegar pra cá, ó Que eu acho que vai fechar Mais pro meio aqui O cara falou Que o meu microfone Tá baixo, mano Oi, oi Tá bom, mano Não, não É lá no Na live Ô, Rony Eu tenho Bala de AK Pra dropar, então As que eu tinha aqui Joga aí, oi Ah, só senti Saudade do meu Carregador estendido Que se perdeu No limbo Caralho Pega aí, tio Tá preso Não sai daqui mais, não Sai e vai tomar uma GWM Na cabeça Mas você que sabe Tem cara aqui perto não Tem cara aí perto E tu prefere Em vez de quatro também dá, hein Tá, mano Vamos posicionar, vai Vamos posicionar Agora é Então nós vamos ganhar, né A gente só lutou Nossa, tô com duas armas de drop Full três Tá melhor aí, galera Tá melhor aí meu microfone, galera Vamos ver se agora dá bom, né Só fecha aqui, velho A gente deu sorte com tudo, tá ligado Com drop, com caralho Ó, vocês viram que tem um drop na rua Era aquele ali que a gente tinha pego Era, o anterior foi Tracer drops Ah, agora é pra ganhar Tudo, tudo Só falta cair um quarto Agora no pet, tá ligado Só pra dizer Ó, quer mais alguma coisa? Tá, achou o segredo Já sei Todo mundo de capa 3 Caramba, todo mundo com 3 Todo mundo com 3 Tá Aham Nossa Aí é God 305 Nossa, eu tô com essa 15x aqui Eu vou enxergar o útero do cara Vamos subir aqui pra cima, ó Aí a gente não toma costa Aqui daí a gente não toma costa, mano Aqui pra cima Isso, tá Pro lado de lá A gente pode pegar os caras de barco Se for o caso Ó, mano, lá na areia, ó Um monte de cara lá na areia, ó Aonde? 280 Cê é doido? Cê é doido? Cê é doido? Ninguém aqui não Ó Cê tá doido 285, cara Enxergou agora? Não Ah, eles tão longe pra caramba, né Derrubei Nossa, que bala Ajuda a finalizar o cara que caiu No 285 225? 285 Ah, tô vendo Ah Ah Ah, frente Atire na granada lá, pô Vou parar de gastar minhas balas de AWM Tá, vamos posicionar melhor aqui pra cima E se alguém cair as redas Ah, as costas aqui Ah, as costas aqui do 160 Aqui, ó Não faz perto Ascensão Deixa esse cara dar muito longe, vai Gastar bala toa Ainda mais você que eu saia Ah lá, ó 150 150 Ah, mano Tá pegando 150 150 Tô indo Tô indo Tô indo ajudar Tô indo ajudar Eita, tomei HS Ah, alguém Smoke, smoke Ah, velho Nossa, da onde é assistir aí? Não sei, mano Mas foi muito perto, tá ligado? Foi muito perto O que eu tomei tá pela direita Não tô, 140 Lá embaixo Passa lá embaixo, ó Lá no centro do SE Pega a WM Ó, pegar Ó, pegar Não, mas tá vindo o cara das costas também, ó Foi o que eu falei, né? Ah, que rateado, mano Cai Eu mesmo admino e HS Só pega, Dudu Sem medo Sem medo de ser feliz Eita Peguei, peguei, peguei Peguei Pegou Pegou, caiu Eita Cara, deixa eu olhar o FK Eu não sei onde é que cara tava Deu ruim, galera Deu ruim, ó Nem usei M249, mas nem pra caralho Pariu Pariu Aqui de X só ficou só de... Aqui de X ficou só de... Feite De enfeite só Só ficou de enfeite na minha mão Ô, os filha da puta tava no negativo Da... Lá da ponta, mano Na praia Ele me deu um tiro no peito e um HS Com a... Mini Caralho, não tem recolho não essa Mini 14 Desse filha da puta Que bosta Deu ruim É, tô feliz que eu dei um tiraço de... De AW, mano Do maluco Lá longe pra caralho Eu devia ter pegado a 15 de 6 pra mim, na real, mano Era melhor pra ter matado aqueles caras lá Eu achei que a 6x já era o suficiente Que não ia... Batalhar tão de longe Paguei no pau Calma aí, galera Já volta Car... E aí, a mic Deixa eu ver como é que tá Calma aí, deixa eu ver Porra de mic véi É esse aí, velho Deixa eu ver Ah, meu Ah, meu E aí Quem é que tá aí, velho Ah, esse não é o preto não, né Ah, tá Pensei que era o negrosa Aquele filha da puta, né Eu baixei aquele bagulho que mudou a voz, velho Daí, mudou... Aí o bagulho fica ativando nada, velho Ah, meu O Rode voice é essa, velho Não Não Ah, Henrique Ei Adeus, cara O que ela tá assistindo ainda, será? Caramba, deu ruim, hein, mano Que bosta, velho Ah, merda Fudeu Fiz um pedido sem querer, mano E agora? Só cancelar, ué Eu não tenho crédito? Fudeu Fudeu Agora vai te comer O pedido ainda não foi confirmado Tinha que ter como cancelar Só apertando a cancelar pedido Ah, tá Essa tá bem Ah, merda E aí, tá faltando um aqui Alguém aí quer jogar da live? Não 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 queria Opa, merda Não tá ligar a cobrar Que se for Quer que eu ligar lá pra você? Se tu ligar, humilde Manda o número aí E fala o que? Vou mandar mesmo Hein, fala o que? É só Pede pra cancelar o pedido Que foi feito Do Everton Oliveira Te mandar o número Tá, calma aí, calma aí Calma aí Mas que teu idiota Caindo aqui comigo Eu tô fudido Ah, meu jogo crashou Agora que eu vi Esse é o número Ah é, é 5-1 Calma aí, calma aí Tem um 9 Tem um 9 Pesquei Anneli, os caras tá por aí? Anneli Tem um monte de gente aqui Vou ficar junto com você Pra te ajudar Ah, na real É só falar o número do pedido, né? 9264 Aí, já ligo Já pra você Que azar do caralho, velho Apertei sem querer no bagulho, mano Tô de mira Hum, tô de holográfico aqui Você tem aí? Não, eu tô de holográfico Ah, é É palma essa Tem um cara lá no galpão, ó Nossa, não quero aderir Eu tenho que pagar hoje Vou fingir que não tem ninguém Porque eu não vou atender Tô dormindo Voltei Nossa, vocês tão muito longe O Dodô, como sempre, já está morrendo Nossa, mano Eu só tomo no cu, velho Só tomo no cu, só Ai, se fuder, velho É só no que tu tem pra tomar, né, velho Vamos jogar a live aqui Amanhã tem mais Depois da manhã Falou o gai Amém